Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, estamos aqui hoje para falar um pouquinho de uma data tão especial para a codificação, para a doutrina espírita, para os espíritas, para os espiritualistas, porque no dia 18 de abril do ano de 1857, exatamente há 163 anos, o livro dos espíritos estava sendo lançado pelo mestre Allan Kardec. E essa terceira revelação mudou a humanidade como as outras revelações haviam mudado. E a nossa pretensão é falar um pouquinho sobre esse significado da chegada dessa revelação. Então nós encontramos esse apanhado aí na Federação Espírita Brasileira, em outras fontes, para falar um pouco o que é a doutrina espírita, em poucas palavras, em poucas informações, porque não dá para a gente falar tanta coisa importante que tem em pouco tempo. Mas o que é o espiritismo? O que é a doutrina espírita? É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores. É interessante isso, porque é revelado pelos espíritos superiores, que estão contidos nas obras de Allan Kardec, que fazem parte, ou que somam, constituem a codificação espírita. O livro dos espíritos, que hoje está completando o aniversário, lançado em 1857. O livro dos médiums, lançado no ano de 1861. O terceiro, Evangelho segundo o Espiritismo, lançado no ano de 1864. Depois vem o Céu e o Inferno, lançado em 1865. Aí, o último, que faz o Pentateuco, é a Gênese, lançado no ano de 1868. Mas, se a gente for dar uma aprofundada a mais, nós ainda vamos encontrar, além desses, Allan Kardec lançou a Revista Espírita, no ano de 1858. E lançou também o que é o Espiritismo, no ano de 1859, que é um livro muito importante, que explica bem a base do que é realmente a doutrina espírita. E também mais a Viagem Espírita, que ele lançou no ano de 1862. Então, nós temos uma gama de informações deixadas por Allan Kardec, para nós estudarmos a doutrina espírita, que é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Olha só. Estuda a natureza, como é que são os espíritos, a origem de onde é que vem, o destino, para onde é que vão, e as suas relações com o mundo corporal. Pela primeira vez no mundo, chega essa informação para nós, a partir de 1857. O Espiritismo realiza, realmente, de fato, o que Jesus disse do Consolador Prometido, que era o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui na Terra, e os verdadeiros princípios da lei de Deus, que consola pela fé e pela esperança. Essa é assim que a gente pode falar, resumidamente, o que é a doutrina espírita. Mas o que revela para nós a doutrina espírita? Quais as suas revelações? Porque ela traz, revelando, conceitos novos, conceitos mais aprofundados a respeito de Deus, a respeito do universo, a respeito dos homens, a respeito dos espíritos e as leis que regem a vida. Lembrando que, até a primeira questão do livro dos espíritos, que é muito importante, nós temos lá, como Allan Kardec pergunta para a espiritualidade, o que é Deus, não quem é Deus. Porque até aquele momento a gente queria dar uma personalidade para Deus. Até ali, antes da terceira revelação, era saber quem é Deus, como ele é. E a doutrina espírita responde o que ele é e traz os atributos de Deus. Deus é a causa primária ou primeira de todas as coisas. Ele é onipotente, só existe ele, é onisciente, ele sabe tudo. Ele é onipresente, está em toda parte, ele é soberanamente justo e bom. Olha a bondade de Deus chegando com a doutrina espírita, que até então as pessoas sempre tratavam Deus como vingativo, Deus como punidor. E a doutrina espírita traz ele como soberanamente justo e bom. E a abrangência da doutrina espírita? Qual a sua abrangência? A gente pode dizer claramente que, para saber a abrangência, a gente tem que estudar, deve estudar, deve analisar, deve praticar todos os aspectos fundamentais da vida. É isso que a doutrina espírita pede para a gente, tais como os aspectos científicos, filosóficos, religiosos, éticos, morais, educacionais e sociais. Tudo isso a doutrina espírita abrange e pede que a gente estude, pede que a gente, olha, investigue, vá atrás, use a razão, não aceite qualquer coisa, vê se está dentro desses aspectos mesmo da doutrina espírita. E dentro dos seus ensinos fundamentais, a doutrina espírita diz que Deus é a inteligência suprema, como nós falamos, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, como nós falamos agora há pouco. Mostra também nos seus ensinos fundamentais que, além do mundo corporal, que é o mundo que nós conhecemos, que é a habitação dos espíritos encarnados, como nós, que são os homens, as mulheres, os homens, para a gente ser mais específico, existe um outro mundo, existe o mundo espiritual que é a habitação dos espíritos desencarnados, que lá dentro tem todas as suas gradações também. Nem todos os espíritos estão nos mesmos locais. No universo, olha a informação interessante nos ensinos, no universo há outros mundos habitados, com seres diferentes em grau de evolução, iguais a nós, inferiores a nós e mais evoluídos do que nós. Então, nesses mundos habitados existem seres muito inferiores a nós, muitos iguais a nós e muitos superiores a nós. Então, quando nós analisamos esse aspecto, esse ensino, a gente vê assim, olha, nem todos os espíritos, então, são superiores a nós. nem todas as pessoas são, nós também não somos superiores a muitos, mas somos também inferiores a muitos e somos iguais a muitos. Então, em todos os cantos é assim, tanto na Terra como em qualquer ciclo espiritual que a gente pode imaginar. Olha outra informação interessante, o homem é um espírito encarnado. Eu sou espírito, eu não sou corpo, eu sou espírito, eu sou um espírito encarnado em um corpo material. E nós temos o perispírito, que é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo. Então, nós somos triplos, assim, para falar muito mais superficialmente. Espírito que comanda tudo, esse espírito tem um perispírito e um corpo. Para o espírito se movimentar, quando ele está desencarnado, ele leva o perispírito de volta. Então, as almas que a gente vê, que as pessoas falam, quando nós estamos no sonho, aquele é um perispírito. E o corpo é esse, quando ele não serve mais, a gente abandona o corpo e partimos com o espírito, o perispírito parte com o espírito para o plano espiritual, até voltar novamente ou então evoluir e não precisar mais nem do próprio perispírito. Outro ponto muito interessante nos ensinos dos espíritos, que os espíritos são criados simples e ignorantes. Todos os espíritos, independente de quem sou, a maior potência que nós podemos encontrar no universo, abaixo de Deus, foram os espíritos simples e ignorantes, que evoluem intelectualmente, evoluem moralmente, passando de uma ordem inferior para uma outra ordem mais elevada, até a purificação, onde vão gozar de inalienável felicidade. Então, o nosso destino hoje, que vivemos no mundo de expiação e de provas, é passar para mundos regeneradores, que são melhores, a Terra está passando por isso, vai chegar a isso, e depois continuar a nossa elevação até chegarmos em mundos felizes, que é onde vivem os espíritos puros. O nosso destino é chegar na fase angelical. Sermos anjos também, como muitos, mas fomos criados simples e ignorantes, como está falando ali, todos da mesma maneira. E outra coisa importantíssima, o espírito preserva a sua individualidade, antes de vir, durante o tempo que nós estamos encarnados, e depois que nós partimos. Portanto, quando nós partimos daqui, nós não viramos santo, não. Nós continuamos a mesma pessoa. O Jorge Reis vai continuar sendo o mesmo Jorge Reis. O ciclano, o beltrano, o fulano, vão continuar do mesmo jeito. É porque nós temos muita mania de dizer, quando a pessoa morre, todo mundo fala que ele era bom. Fala que ele era bom, fala que ele era isso, fala que ele era aquilo, e esquece de falar, mas como ele era aqui? Do jeito que ele era aqui, é que ele vai continuar sendo lá. Pode melhorar? Pode. Lá ele vai se aprimorar, vai tentar melhorar. Mas na chegada, na ida, a personalidade é a mesma. Tem que ser trabalhada sempre para evoluir. Se for bom, vai continuar sendo bom. Se for ruim, vai continuar sendo ruim. Se for limpo, vai continuar sendo limpo. Se for viciado em alguma coisa, vai continuar sendo viciado. Se for pervertido, vai continuar sendo pervertido. Se for uma pessoa de moral, um homem de bem, vai continuar sendo um homem de bem. Outra informação legal. Os espíritos, eles evoluem sempre. Sempre evoluem em suas múltiplas existências. Então, não tem esse caso de nós estamos aqui, achar que nós não estamos evoluindo, não. Nós estamos evoluindo. Podemos até estacionar, mas nunca vamos regredir. E a rapidez que acontece isso, do progresso intelectual e do progresso moral depende dos esforços que nós fizermos para chegar à perfeição. Portanto, essa informação é muito bacana. Que em toda a encarnação nós estamos evoluindo. E a gente vai falar, mas poxa vida, mas aquela pessoa que nasceu tetraplégica, e além de tudo tem tetraplégica com esses problemas físicos e às vezes mentais, como se a pessoa estivesse ali vegetando. Como que essa pessoa vai estar evoluindo ali naquele momento? Isso é muito interessante, porque nós só vemos pelo aspecto do corpo e esquecemos de ver pelo aspecto do espírito. Às vezes aquele espírito está evoluindo, mesmo sendo deste jeito, daquela maneira que nós vemos. E muitas vezes, onde nós estamos achando que existe um fim trágico, está existindo um começo promissor. O que era aquela pessoa antes daquilo ali? Então nós não podemos julgar nada, nunca. Nós não temos competência para julgar, ver se a pessoa é desse jeito ou daquele, é porque ela foi isso ou foi aquilo. Não. Na lei da reencarnação, na lei do retorno, na lei da ação e reação, nós não podemos julgar e saber o que foi ou deixou de ser. Sabemos que nós temos necessidade de passar. Agora, regredir espírito não regride. Por mais que a gente veja a função dele ser desintegrada de alguma maneira, porque até o perispírito, a gente sabe que o perispírito perde, ele pode começar a perder o potencial, começar a se autodestruir. Mas o primordial, que é o espírito, ele não vai involuir. Ele vai continuar com os mesmos conhecimentos. Pode dar uma parada, mas daqui a pouco, quando ele retornar de novo, aqueles conhecimentos já estão com ele. É como quando a gente reencarna. A gente chega aqui esquecendo de tudo, mas conforme o tempo, a gente vai relembrando de todas aquelas nossas experiências em outras encarnações, até inconscientemente, mas vamos. Olha aqui. Os espíritos pertencem a diferentes ordens. Pertencem a diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. E essas ordens são as ordens dos espíritos puros, que são os que atingiram a perfeição máxima, dos bons espíritos, que é outra ordem, nos quais o desejo de bem é o que predomina. Olha, quando nós sairmos do planeta de expiação e provas e passarmos para um planeta de regeneração, a quantidade do bem supera a quantidade do mal, que é o contrário de um planeta de expiação e provas. A quantidade do mal ainda é maior do que a do bem. Assim que nós fizermos essa passagem, passarmos por esse obstáculo, indo para o planeta de regeneração, existirá ainda pessoas ruins, existirá ainda o mal, mas o bem vai superar. Então, muitos são os bons espíritos, onde o bem predomina. E os espíritos imperfeitos, que são caracterizados pela ignorância, pelo desejo de mal e pelas paixões inferiores, que nós nos enquadramos muito nisso ainda, mas já melhoramos se nós levarmos em consideração que nós já participamos de planetas primitivos, de planetas que estavam começando de alguma maneira. Outro ponto interessantíssimo, importantíssimo, de suma importância, nas informações, nos ensinos dos espíritos. Jesus é o guia e é o modelo para toda a humanidade. É o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ensinou, que ele trouxe para nós, que ele exemplificou para nós, é a expressão mais pura de Deus. Então, tem uma questão, questão 625 do Livro dos Espíritos, que é questionado a eles, quem deve ser o modelo e o guia para o espírita? E eles respondem, vê de Jesus. Então, Jesus é o nosso guia, aquele que a gente deve seguir. Jesus é o nosso modelo, aquele que a gente deve estar sempre tentando copiar, ser parecido com ele. Isso não tem nada de mal, isso não tem nada de errado. O homem, ele tem o livre-arbítrio para agir, mas responderá pelas suas consequências e pelas suas ações. Então, a semeadura é sempre livre, mas a colheta é obrigatória. Então, a doutrina espírita é muito linda. E o nosso irmão Luiz Carlos, do Grupo Castelã, ele fez uma música que chama-se Semente da Verdade, que ele faz uma comparação da doutrina espírita com a própria natureza. Faz uma analogia das duas. Em nenhum momento ele fala do espiritismo, mas o espiritismo está totalmente dentro disso aqui. Foi muito feliz, como nas buscas do Luiz, são muito bonitas. Essa também é muito bonita também. Semente da Verdade, falando da doutrina em comparação com a natureza. Como o pólen de uma flor Com o vento viajando Vai se espalhando nos campos E seu solo fecundando Como a chuva fina ao longe Branqueando o céu e a serra Vem umedecendo o chão A nos propiciar o pão Assim é essa verdade Que começa pequenina E aos poucos vai crescendo Vai tomando o coração Nos faz parar e refletir Nas razões do existir Nos revelando os segredos Que teimavam resistir Como as flores pelos campos Suas cores se misturam Nos diz que ninguém é mais Que somos todos iguais Assim é essa verdade Que começa pequenina E aos poucos vai crescendo Vai tomando o coração Como o sol pela manhã Vem chegando lentamente Ela também vai aos poucos Clareando nossa mente Mostra que somos apenas Uma parte de um todo Que o importante Que o importante não é ter Mas sim buscarmos o ser Assim é essa verdade Que começa pequenina E aos poucos vai crescendo Vai tomando o coração Vai tomando o coração Parabéns Parabéns ao Luiz Carlos Por essa linda Melodia Que está gravada No CD do Grupo Castelã Mas continuando aqui um pouco Sobre a prática espírita Como que deve ser a prática espírita Que é importante Para todos nós Que somos espíritas Ficarmos ligados A prática espírita Ela tem que ser gratuita Olha mais uma vez Gratuita Como orienta O princípio moral evangélico Dai de graça O que de graça recebestes Não tem desculpa Em nada No mundo Cobrar alguma coisa Por algo que a gente faça Dentro da doutrina espírita Não tem nenhuma Não tem nenhum significado Não tem nenhum Nenhuma desculpa Para chegar e falar Nós estamos cobrando Por causa disso Por causa daquilo E nós queremos fazer isso Queremos fazer aquilo Não existe isso A doutrina espírita É gratuita A prática dela E é realizada Com simplicidade Sem nenhum culto exterior Dentro do princípio cristão Que deve ser Deus Deve ser adorado Em espírito E em verdade Em verdade É desse jeito Outro ponto interessante Dentro da doutrina espírita Ela não tem sacramentos Ela não adota Nem usa Nas suas reuniões E nem em suas práticas Nem altares Nem imagens Nem andores Nem velas Nem procissões Nem sacramentos Nem concessão de indulgência Nem paramento Nem bebida alcoólica Ou alucinógena Nem incenso Nem fumo Nem talismã Nem amuleto Nem horóscopo Nem cartomancia Nem pirâmide Nem cristal Ou qualquer tipo Mas não é o espiritismo Da codificação De Allan Kardec Nada contra ninguém Pelo amor de Deus Nada contra nenhuma religião Nada contra nenhuma pessoa Que usa Ou pratica Práticas exteriores Mas a doutrina espírita não Não podemos ser nada disso Nada disso dentro das casas espíritas Somos todos iguais Sem cultos exteriores O espiritismo também não impõe os seus princípios Ele convida os interessados Em conhecê-lo A se subneterem aos seus ensinos Que são feitos no crivo da razão Que deve ser feitos no crivo da razão Antes de qualquer um aceitar Todo mundo pode conhecer a doutrina espírita à vontade Não tem problema Não precisa ser adepto da doutrina espírita Não precisa frequentar a cena espírita Quem dera que toda a humanidade conhecesse os ensinamentos de espírito Sem precisar ser espírita Não tem necessidade de ser Porque o objetivo da doutrina espírita é outro Então a gente convoca sim as pessoas a conhecerem Se quiserem ficar, fica Use o crivo da razão sempre Questione Isso é importante A mediunidade Que é uma coisa que muitas pessoas pensam que é Do espiritismo Não foi o espiritismo que inventou a mediunidade Pelo contrário, nós estamos novinhos na mediunidade Desde que o mundo é mundo A doutrina espírita simplesmente Deu a cara a tapa para estudar a mediunidade Para utilizar essa ferramenta para comunicação Sem problema nenhum Então a mediunidade que permite a comunicação dos espíritos com os homens É uma faculdade que muitas pessoas traz consigo ao nascer Digamos até, olha, 99,9% das pessoas traz a mediunidade Não a mediunidade ostensiva Mas médios todos nós somos Independente da religião Independente da diretriz doutrinária Ou da vida que adotem Essa intuição Essa inspiração Essa voz interior Todos nós temos Que é a mediunidade E o espiritismo Ele respeita todas as religiões Como nós estávamos falando Todas as religiões Todas as doutrinas Valoriza todos os esforços Para a prática do bem Então vejam só Não tem discriminação contra ninguém Porque trabalha para a confraternização e pela paz Entre todos os povos E entre todos os homens Independente de sua raça De sua cor De sua nacionalidade De sua crença Do seu nível cultural Ou social E reconhece ainda Que o verdadeiro homem de bem É aquele que cumpre a lei da justiça Do amor E da caridade Na sua maior pureza É isso que a doutrina espírita Pensa Nessa união com todos Não discrimina ninguém Aceita todos Respeita todos Mesmo que sejam diferentes de nós Mesmo que as religiões sejam diferentes Não tem problema Porque tem Como lema Trabalha pela confraternização E pela paz Entre todos os homens E todos os povos Respeitando a tudo E nós temos uns postulados Interessantíssimos Dentro da doutrina espírita Que é Nascer Morrer Renascer E progredir sempre Esta é a lei Outro Ponto muito bacana Que nós encontramos Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo Na primeira página Do Evangelho segundo o Espiritismo Vai estar escrito lá Olha a coragem Da espiritualidade superior E de Mestre Allan Kardec De colocar Fé inabalável É somente aquela Que pode encarar Frente a frente A razão Em qualquer momento Da humanidade Então eu falo Olha Só tenha fé Se existir razão Para ter Fé sem razão Ela não vai ser fé Ela vai deixar de ser A qualquer momento desse Então Vamos submeter sempre A qualquer ensinamento Que traz para a gente É o crivo da razão Para ver se realmente É aquilo Ou não é E os estudos Das obras de Allan Kardec São fundamentais Para o correto conhecimento Da doutrina espírita Então Dizer-se espírita E não conhecer As obras da codificação As obras básicas É o mesmo Que chegar Numa fonte De água cristalina E só lavar os pés Como diz O nosso amigo Espírito Luiz Sérgio Se nós chegarmos Na fonte De água cristalina Nós temos que beber Nós temos que se banhar Nós temos que aproveitar Ao máximo dessa fonte E não só chegar ali Lavar as mãos E lavar os pés Não E aí nós temos Essa música também Uma música muito interessante Que nós Que fizemos essa música A música chama-se Revelação Que ela fala O que a doutrina espírita é E o que ela não é Ela conta Ela fala mais ou menos Isso para a gente Nós fizemos essa Essa música Para fazer um resumo Disso que nós falamos Aqui mais ou menos Revelação Ciência, filosofia E religião Doutrina Consoladora Da fé Pela razão Que diz De onde vim Pra onde vou E porque estou aqui Com meus irmãos E prega Que tem caridade Não há salvação Confirma que Jesus É o guia É o guia da humanidade Que o homem tem o livre Arbítrio e responsabilidade Acredita no amor sublime Acredita na liberdade Acredita na liberdade Com baralho Com baralho com baralho Com baralho tarô Eu sobretudo É o guia da humanidade 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 Que diz Progredir Que nós só vamos conseguir Vamos treinar pra ser Homens de bem E a própria espiritualidade Faz o questionamento Mas o que que vem A espiritualidade não O próprio Kardec O que que vem a ser então O homem de bem O que vem a ser um homem de bem E as informações são Muito bacanas Que a gente cita algumas Quando fala O homem possuído Pelo sentimento de caridade Ao amor ao próximo Ele faz o bem Pelo bem Sem esperança de recompensa E usa E se sacrifica Sacrifica seus interesses Por amor da justiça Esse é um caractere do homem de bem Ele é bom Ele é humano Ele é benevolente Para com todos Porque vê irmãos Em todos os homens Sem exceção de raça Ou de crença O homem de bem Não é vingativo A exemplo de Jesus Perdoa as ofensas Para que não se lembre Senão dos benefícios Porque sabe Que lhe será perdoado Assim como tiver Perdoado o próximo O homem de bem Quando recebe as coisas Que Deus Lhe proporcionou Para ter poder e riqueza Ele olha essas coisas Simplesmente como depósito Do qual Do qual deve ser usado Para o bem E nem se invaidece disso Porque sabe que Deus Que lhe os deu Também poderá retirar A qualquer momento Se na ordem social Se a ordem social Colocou homens Sob a sua dependência Ele trata-os com bondade E benevolência Porque são seus iguais Perante Deus Sabe ou usa A sua autoridade Para sempre Lhes erguer o moral E não para lhes esmagar Com seu orgulho Esse é um homem de bem Que respeita sempre Respeita enfim Nos seus semelhantes Todos os direitos Decorrentes da lei natural Como desejaria Que respeitassem os seus Esses são apenas poucos Caracteres do homem de bem Mas é atrás disso Que nós estamos Nessa transformação moral Para nos tornarmos Homens de bem Para finalizar aqui Eu quero Passar uma informação Quando esse livro Foi lançado Em 1857 Ali pelo mês Foi lançado em abril No mês de julho Saiu uma crítica No jornal No jornal Correio de Paris Correio de Paris Um crítico Fez Essa reportagem Colocou esse artigo Ali no jornal Que ele fala Mais ou menos assim A todos os deserdados Da terra A todos os que Caminham e caem Renegando com suas lágrimas O pó da estrada Regando Regando com suas lágrimas O pó da estrada Diremos Lede o livro dos espíritos Isso os tornará Mais fortes Também aos felizes Aos que pelos caminhos Só encontram Os aplausos da multidão Ou os correios da fortuna Diremos Estudai-o Ele vos tornará Melhores Estais colocado Na classe dos mais Dos que só se ocupam Consigo mesmo E que Como se diz Fazem os seus Pequenos negócios Muito tranquilamente Nada havendo Além dos próprios Interesses Leide as leis morais A desgraça Vos persegue Com furor E a dúvida Vos envolve Por vezes Com seu abraço Gelado Estudai o livro Terceiro Esperanças E consolações Todos 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 Vós Que abrigais Nobres Pensamentos No coração E que Acreditais No bem Lede o livro Do começo Ao fim Olha que crítica Belíssima De alguém Que pegou O livro De alguém Que leu De alguém Que estudou E se propôs Aí no seu jornal No jornal Que era Articulista Que escrevia os artigos E colocar Essa informação Captou Muito Bem O que traz A codificação Espírita Esse foi O crítico De arte Do Chalardi Naquela época Lá em Julho De 1857 Então a gente só agradece A doutrina Por essa maravilha Que nós conhecemos hoje Por essa oportunidade De estarmos aqui E conhecermos a doutrina espírita Por essa oportunidade De podermos estudar A doutrina espírita E hoje Agradecemos Muito Agradecemos muito A Allan Kardec Agradecemos muito A espiritualidade superior Por ter Nos Mandado Por meio Desses espíritos superiores Amando Do mestre Jesus O consolador prometido Obrigado Kardec Obrigado Jesus Obrigado Livro dos Espíritos E toda a codificação espírita Louvado seja Senhor Louvado seja Senhor É a música do Sérgio Santos Que a gente encerra Aqui Esse nosso pequeno Esse nosso pequeno Esse nosso pequeno Palestra Digamos assim Nesse nosso pequeno Contribuição Para Lembrarmos Dessa data Tão importante Para todos nós Espíritas Louvado seja Senhor Louvado seja Senhor Pela crença que nos destes O espiritismo cristão Nosso tesouro celeste Pela luz que deslumbramos Entre as sombras no caminho Em que ainda nos movemos Seguindo devagarinho Pela paz que já sentimos No fragor da imensa luta Em verdade mestre amado Ninguém no mundo desfruta Por esse instante sublime De aconchego e oração Em que a vida nos ensina A comer do mesmo pão Pelas flores no jardim Pelo sol sob o telheiro E a orquestra dos passarinhos Cantando no abacateiro E por tudo que nos dá Em nome do excelso amor Eis que ainda te pedimos Louvado seja Senhor Pela paz que já sentimos No fragor da imensa luta Em verdade mestre amado Em verdade mestre amado Em que a vida nos ensina A comer do mesmo pão Em que a vida nos ensina A comer do mesmo pão Paz e alegria em todos os corações Parabéns a todos os espíritas Parabéns a doutrina espírita Paz e alegria em todos os espíritas